Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Helena, sou da Universidade Federal de Lagos, do curso de Medicina Veterinária, e faço parte dos autores desse trabalho. Bom, em 2019, depois do diagnóstico do Departamento de Geologia do Brasil, foi feita a realocação de cerca de 11 mil domicílios por parte dos 4 milhões afetados, que são mutantes de bebedouro, pinheiro e bom parto, e durante essas primeiras realocações, eu percebi que o número de animais abandonados crescia gradativamente. E aí surgiu a questão, onde durante todo esse processo de realocação, ficou a conscientização por parte de tutores da posse responsável desses animais. Inclusive, aqui, nesses anexos, são animais em situação de abandono, relatados por moradores da equipe, e durante essa necessidade, né, de acompanhamento, de conscientização, em prol disso, surgiu o Programa de Apoio aos Animais, que é um parceria da Braskem com a Universidade Federal de Lagos. Inclusive, no início do programa, foi feito um estudo, a partir das primeiras realocações, ou seja, antes do projeto, sobre o número de animais transportados em cada bairro, e eu trouxe o do bairro do Mutange. No caso, foram cadastrados 567 animais, mas somente 245 foram transportados. Ou seja, 43,9% de animais ficaram em situação de abandono. Mas, finalmente, em outubro de 2020, foi iniciado o monitoramento de todas as realocações com animais, por meio de visitas prévias, onde eram feitos o reconhecimento do número de animais, das espécies desses animais de porte, de como esses animais iriam ser transportados, caso necessário, era feita a imunização antirrábica, e dadas instruções sobre como evitar a fuga desses animais antes da mudança, durante a mudança, e também durante a adaptação desses animais na Casa Nova. Também eram dadas conscientizações sobre medicina preventiva, e ações eram feitas com os animais no dia da mudança. Aqui, agora, alguns anexos da equipe em ação. Nesse caso, a equipe estava esperando o transporte para a fiscalização, era realmente adequado para levar esses animais. Aqui, mais um animal em situação de abandono, e, novamente, a equipe dando apoio ao morador, colocando o animal dentro da caixinha de transporte. No primeiro mês de programa, os resultados já eram nítidos. Em outubro, já eram 159 famílias acompanhadas, sendo a maioria do bairro do Pinheiro, 520 animais também acompanhados, cerca de 166 cães, 165 gatos e 189 animais de outras espécies. Isso demonstrou que os resultados da intervenção haviam sido extremamente positivos, porque já eram 93,8% de animais transportados em segurança até as suas novas residências, e também foi foco no levantamento, a qualidade do processo de mudança desses animais, através das transportadoras que disponibilizavam caixas de transporte, e algumas dessas caixas apresentavam pendências. E essas pendências foram divididas pela equipe em dois grupos. Pendências do tipo estrutural, que eram caixas de transporte, que apresentavam qualquer defeito na estrutura que impossibilitasse o animal de ser levado adequadamente e em segurança, e caixas de transporte que não chegavam, no caso, pendências do tipo ausência. E, infelizmente, dos 38 animais, que não foi possível efetuar a mudança, 37 eram felinos, o que mostrou que a equipe tinha uma maior dificuldade com relação à conscientização e ao monitoramento de mudanças com a espécie. E as conclusões também foram bastante proveitosas. Houve uma eficácia no monitoramento de acompanhamento de mudanças, que diminuiu o abandono, então era 43,20% de abandono no índice, e diminuiu para 6,6%. Os felinos constituíam um ponto crítico nessas ações, porque eles apresentavam mais de 97% das fugas, e o monitoramento do transporte desses animais é extremamente imprescindível, inclusive foi feita uma correlação positiva entre os problemas estruturais das caixas de transporte e os problemas de ausência e as fugas desses animais. E o trabalho passou a ser diário, tanto é que atualmente a equipe já acompanhou mais de 1.500 animais, e é isso aí, continuamos os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.